E aí, Clara? Ó, pessoal, nós estamos aqui com a Ana Clara, capoeirista, arretada, e estamos com a Raquel também, capoeirista aqui, que só está dando risada. Mas não diga uma coisa aí. Não diga uma coisa aí. O que você achou dessa roda aí? Eu acho que é uma roda de dois minutos. A roda foi boa, foi massa. E aí, Clara? Foi boa. Ela legal é mestre. Foi boa. Fala aí. Olhou para a Raquel, o riso contagiou e deu riso também. Galera, está massa aqui na Praça do Rio Barbosa, aqui na cidade de Jequié. Faltou você, viu, para invadiar com a gente, mas não vai faltar oportunidade, não. Brevemente, brevemente, o convite vai ser estendido, valeu? Valeu, tchau.